Existiu um templo com um grande mestre e vários discípulos, só que o templo ele estava todo quebrado, o templo estava todo deteriorado, era um templo muito antigo e os discípulos chamaram o mestre e falaram o mestre, o templo precisa de uma reforma, ele precisa dar um trato em tudo, na parede, nas imagens e tudo mais, só que o mestre chegou e falou, a gente não tem dinheiro, a gente não arrecada dinheiro, a gente vive de doações e o seguinte, a única solução é vocês irem até o povoado, até a cidade, o templo era numa montanha e vocês roubarem, vão pegar artigos de joia e coisas valiosas para a gente começar a reformar o templo e todo mundo abismado, é um templo e o mestre falando isso, ele pegou e falou assim, só que ninguém pode ver vocês, quando for roubar, ninguém pode ver vocês. E ok, passou um dia, o mestre acordou, olhou, nenhum discípulo, eles foram roubar e tinha só um ali varrendo o chão, limpando e ele chamou esse discípulo e falou, ué, você não foi roubar? Ele falou, mestre, eu escutei bem o que o senhor falou, o senhor falou para roubar quando ninguém estiver observando a gente, mas eu estou me observando, eu estou me vendo 24 horas, por isso eu não vou roubar. Então de todos os discípulos, somente um entendeu o recado do mestre. E você? E você? O que você faz quando ninguém está te vendo? Quais são os seus pensamentos e atitudes? Uma coisa que eu observo muito é ser espiritualista dentro de um terreiro, dentro do barracão, dentro da igreja, dentro de onde for. Mas e depois? Ir na rua, os seus pensamentos, suas atitudes com a sua família, com seus amigos, com o cachorro, com a bituca de cigarro que você joga na rua, com o roubo que você faz, e não é só de coisas materiais, um dinheiro, um não. É um simples roubo de roubar, de repente, o sonho do seu filho, o sonho da sua esposa, o sonho do seu marido. Isso também é roubo por ciúmes, por ganância, por ódio, por apego, e você rouba. E o roubar de roubar mesmo, quantas e quantas vezes escutamos histórias de maltratar um animal na rua, de maltratar um ser humano, de maltratar uma pessoa, um parente seu, por ódio, ganância, raiva, ciúmes. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Mas você não gosta porque não sei, todo mundo não gosta dela, é o jeito dela. Meu santo, não bateu com dela. Cara, uma das coisas que eu sempre observei é o seguinte, signo ou orixá, eu sou de Anzã, eu sou assim, eu sou de Ogum ou sou bravo, sou de Jango ou sou comilão, você entendeu? Eu sou de Ares, eu sou teimoso, eu sou de peixes, eu sou espiritual. Cara, eu acredito muito que a gente vem com as características de signo, de orixá e tudo mais. Não é o defeito, é o desafio, é para você melhorar aquilo lá. E como que somos no dia a dia? Estou aqui sozinho e quais são os meus pensamentos? O que eu estou vibrando para o planeta? O que eu estou vibrando para mim? Por que eu estou me escutando? Eu estou me observando? O primeiro pensamento para quem quer é para mim. Passou uma pessoa na rua, aquele filha da... Não gosto dele, tomara que tropece e bata a cabeça no chão. Você pensou, você emitiu aquela energia para aquela pessoa, não é para você, cara. Você é o primeiro, você é a primeira camada a escutar, o primeiro ouvido a escutar, primeiramente a pensar e o mal é feito para você mesmo. Uma vez um mestre me falou, quando você tem ódio de uma pessoa, é a mesma coisa de você pegar um carvão em brasas na mão e jogar na pessoa. O primeiro a ser queimado é você. E quanto mais você agarra aquela raiva, mais você se queima. É só você que se prejudica, cara. Então, umbandistas, candobrecistas, espiritualistas, kardecistas, não sejam só dentro do terreiro. Não sejam sempre... Não seja somente dentro daquele espaço que você está. Seja 24 horas espiritualista, porque você está se observando. Você está dentro de você e é só você. Você é o seu testemunho, você é o seu juiz, você que condena, você que absorve e é isso. E absorve tudo isso. Seja 100% espiritualista e evolua. Não fique parado, não fique retrocedendo. Porque eu sou assim, nasci assim e em síndrome de Gabriela. Pô, viva. Vamos viver. E viver de uma vida espiritualista como cada um que está escutando e vendo esse vídeo. Se propôs a fazer. Você de umbanda, você de candomblé ou da religião que você escolher. Deus está aqui dentro. Orixá aqui dentro. Suas entidades aqui dentro. E as suas atitudes são as provas do que você... Não prove para o seu pai de santo, não. Não demonstre para os seus irmãos de santo. Ah, como é bonzinho. Está chutando cachorro. Deixe o seu cachorro sem comida, sem água. Não passeia com ele todo. Não tenho tempo mais para ver esse vídeo. Sete minutos. Passeia com ele cinco. E ele vai gostar. Isso é ser bondoso. Não pensar só em mim. Pensar sempre no grupo. Ah, mas eu estou cansado. Mas e seu cachorro? Ah, mas eu estou cansado para fazer um agrado para a minha esposa. Mas e a sua esposa? Não pense em eu. Pensa em nós. Sempre em nós. Ah, mas para mim é muito melhor. E para nós? E para a comunidade? E para o terreiro? E para os seus irmãos de santo? Pense sempre no coletivo e nunca individual. Isso é egoísmo. Egoísmo espiritual. Ah, vou rezar só para mim. Reze para todos. Reze para todos. Ah, mas se eu rezar para todos eu vou ficar bem? Egoísmo de novo. Não pensa assim. Não pensa para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. É de novo você agindo sozinho. E lá dentro você é o santo amado Tereza de Calcutá. Vamos ser 24 horas espiritualista. Tá bom, galera? Beijo do Cigano e vamos refletir aí nessa história e vamos passar essa bondade, essa espiritualidade para todos. Beijo do Cigano e até os próximos vídeos.